Olá galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo e hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa de um café cremoso que eu aprendi a fazer há algum tempinho e eu uso aqui em casa, todo mundo gosta. Então eu decidi compartilhar com vocês, é um café para uns dias frios, uns dias de chuva, aqui na minha cidade agora é época de chover, de estar chovendo, então tá todo mundo assim meio que curtindo um inverno, porque aqui no Tocantins nunca é inverno, mas um invernozinho, então é uma maravilha para tomar esse café. Então se você já gostou da dica, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Para não perder mais uma receita, nenhuma dica, vamos parar de blá 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 e vamos lá ver como que faz esse café, porque ó, é maravilhoso. Beijo, parte o vídeo. Vamos precisar de 50 gramas de café solúvel, 2 xícaras de açúcar, 200 ml de água morna. Em um liquidificador a gente vai colocar todos os ingredientes e pôr para bater até essa mistura ficar bem homogênea. Agora é só bater por 5 minutos até a mistura ficar bem grossa. Esse é o ponto da misturinha que a gente tem que chegar. Agora é só colocar em um recipiente com tampa para a gente levar ao freezer. Vamos levar ao freezer por 2 horas. Agora é pronto, pessoal. Quando tirar do freezer, ele já vai estar nessa consistência de creme pronto para o uso. Pegue um copo com leite quente e coloque 2 colheres do seu café cremoso. Aí agora é só misturar tudo e saborear essa bebida quentinha e é perfeita para aqueles dias de frio que a gente está super, super geladinho e quer algo para se aquecer. Legenda Adriana Zanotto